E a chuva de meteoro não tem nada a ver, então, com a estrela cadente? Tem, né? Porque a gente chama... O meteoro, ele é, vamos dizer, popularmente conhecido como estrela cadente. Ah, tá. Até como se fosse uma chuva de estrelas cadentes. Você ouvi que você postou um que passou num campo de futebol. Você viu que legal? Então, aquilo lá não era meteoro, não. Não, o que era aquilo lá? Provavelmente era um lixo espacial. É algum satélite, alguma coisa que se arrebentou e entrou na atmosfera da Terra. Que agora vai começar a ter isso com mais frequência, né? Quanto mais passa, mais está aumentando o lixo espacial em volta da Terra, né? Aumentando e vai caindo. E qual que é a cara... Aí como que você fala assim, né? Como que eu diferencio um do outro? Normalmente o lixo espacial, ele é muito mais lento. Ele vem devagarzinho. Igual aquele lá do campo de futebol. Ele passa rápido. É aquilo que você vê e fala, agora o mundo acaba. É, parece que o mundo vai acabar. E normalmente ele vai se arrebentando no meio. E o meteoro normalmente ele é mais rápido. Ele faz um risquinho assim, ó. Então, se você vê, é um risquinho no céu. Mas chuva de meteoro a gente costuma... Tem noite assim que o pessoal pega pra ver. É... Chegam a contar 80 por hora. 80 meteoros por hora. Em uma hora. Em uma hora. É mais... Todo minuto tá descendo. É, todo minuto. E ela chega a atingir a Terra, cai no... Raramente esses chegam. Porque eles são muito pequenininhos e eles queimam todo na atmosfera. Sim, sim. Raramente você tem um pedaço dele que... Que chega a sobreviver, que a gente fala, né? Isso.